A missão de frente é assinada pelo Marcelo Guizairides, sem um elemento cenográfico, mas ele vai tentar com os escudos que você vê na ponta das lanças, formar a árvore da vida. No caso da Guiné Equatorial, é chamada de seiba. E os escudos todos, eles têm movimentos nos olhos, na boca. Na verdade, são 15 guerreiros, cada um toma com essa lança de 4 metros. Os escudos, eles meio que recebem os ancestrais, essa foi a ideia. Por isso, as bocas e os olhos mexem. Estou tratando uma tribo mesmo, que pertence à floresta. Cada máscara dessa pesa 3 quilos, e agora eles vão para o segundo ato, olha. Das costas saem os galhos da seiba que eles vão formar. E essa lança é uma... máximo de um insurto. São movimentos todos sincronizados. São 30 engates que tem que ser sincronizados. E aí o presidente de honra da escola, Anísio Abrão Davi. Está com um problema nos joelhos, Anísio. E agora eles formam a seiba, a árvore da vida. O Galipe disse que é um projeto meio retrô. Mais poético, o entendimento dele. E esse escudo, máscara, eles todos foram importados dos Estados Unidos. Olha o movimento dos olhos e da boca. Juntão Cunha, comissão de frente, assinada por Marcelo Misaelitz, excepcional artista, bailarino, do fiat municipal de tantos e tantos anos. Deslumbrante, muito bem feita, confeccionada, misteriosa, étnica. Retrata toda a magia africana da Guiné. Um deslumbre moderna, monta árvore magricela de galhos ali no meio. Não precisa de elemento cenográfico. Extremamente bem feita. De passagem, a gente viu o presidente da escola, o Farid de Abraão Davi, e o Wanderlei no Xemburgo. Esse é outro que é um apaixonado pelo samba, mas o Flamengo está em processo de treinamento intenso. Teve um diazinho de folga no meio do carnaval. Os meninos viram uns insetos quando botam essas máscaras atrás. Fica ótimo. Aí, portanto, o culto aos ancestrais, a comissão de frente da beija-flor. Nas artes, a gente usa um adjetivo chamado orgânico, né? Isso é extremamente orgânico. É o humano misturado, a flora, a alma, os minerais, lindo. É a idade da pedra, a idade das cavernas africã ancestral. Ele é a batida do tambor, para a memória que eu roubiou.